Hoje lembrei minha infância, passei o dia sozinho, abraçado no meu pinho. O pensamento girou, quadro por quadro eu vi, os meus tempos de guri, chorando a letra escrevi, relendo o que já passou. Na costa do rio dos Sinos, papai nos fez um reichinho, com seu amigo vizinho, criava a Mariazinha. E por não ter companhia, eu brincava com a Maria, a nos chamar sempre ouvia, a mamãe e a vizinha. Maria, Maria, vem pra casa já está escurecendo, meu filhinho, meu filhinho, mamãe chamava pra casa, íamos correndo. No outro dia bem cedo, nós estávamos de pé, então depois do café, ia pra beira da praia. Ela pescava, eu caçava, na beira do rio ficava, na mata ela não entrava, pra não rasgar sua saia. Peloteando de bodoque, quando da mata eu saía, eu caçava pra Maria. Ela pescava pra mim, ia brincar de navio, não ligava se era frio, eu mergulhava no rio, e o dia chegava ao fim. Maria, Maria, vamos pra casa, nossas mães estão chamando. Maria, 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 de volta a casa, rindo, brincando e pulando. Quando o tempo era de chuva, eu tocava na Rebeca, a Maria de boneca, me convidava a brincar. Achava muito divino, o brinquedo feminino, por eu ser bem masculino, de boneca não vai dar. Me lembro, tenho de rir, ingenuidade e respeito, descuidada de mau jeito. Maria, 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 casou com outro, com outra, também casei. Maria, 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 da nossa infância de saudade hoje chorei.